E o ano começou e Aliexpress já começou a liberar super ofertas especiais em diversos produtos. Separei para vocês nesse vídeo alguns produtos com descontos especiais. Já aproveita, dá o like no vídeo, se inscreve no canal. Os links dos descontos dos produtos que eu vou falar no vídeo, dá uma olhada no vídeo, assiste. Depois você pode clicar nos links para dar uma olhada na loja e se tiver interesse, comprar. Estão com frete grátis e com descontos muito bons. Também deixei na descrição o link para você participar do grupo do Tecnodroid no Telegram. Para receber os cupons que eu tenho colocado todo dia, cupons de desconto. Então não perde não, clica ali e seja encaminhado automaticamente. Vamos aqui para os produtos. Primeiro é um GST Lite, está com desconto de 64%, ficando apenas R$ 136. Um excelente smartwatch que está com preço promocional aí. Mibro C2 com 51%, ótima avaliação, vários produtos vendidos nessa loja. Monitoramento de saúde, esse tem 5 ATM, médio oxigênio. Dizzo, esse é o smartwatch da marca mais conhecida, Realme, que tem entrado no Brasil, como a Xiaomi entrou e hoje já está bem conhecida. Agora a Realme está fazendo sucesso com produtos com uma qualidade bem boa. Esse Realme, Dizzo, está com 55%. Tem mais um cupom de desconto que você pega aqui, aplica ele, vem aqui em comprar, R$ 55,00. Fica R$ 144,00 só. Então sempre é bom estar olhando aqui no cupom, nesse laranja. Veja aqui, de R$ 444,00, ele vai para R$ 144,00 e tem frete grátis também. Show de bola, né? 5 ATM, um ótimo smartwatch. Esse é uma edição limitada da Mazefit, o GTR3. Ele tem desconto aqui hoje de 42%, de R$ 2.000, ele vai para R$ 1.500. R$ 1.75,00, R$ 2.027,00 para R$ 1.175,00. Ainda tem cupom de desconto. Vou aplicar aqui o cupom. Vamos ver quanto que vai, ó. De R$ 2.027,00 com frete grátis, ele vai para R$ 1.054,00. Tem cupom ainda de R$ 121,00. Esse é o Mazefit Premium, GTR3, versão Pro. Show de bola. Agora, essa marca que é nova, mas já está sendo bem vendida, que é a OCO. É o modelo Y4, 4.1, né? Ele tem nesse formato redondo, vem nesse formato redondo e tem desconto aqui de 35%. Vou ter mais um cupom. Posso já aplicar aqui para mostrar para você. Vem aqui em comprar. Cupom de R$ 11,00. Fica R$ 114,00 apenas esse smartwatch. Tá, um preço excelente. Um fone de ouvido Lenovo. Esse é o modelo IP5. Tá com 82%. Custando apenas R$ 66,00. Muito barato. Vem dentro da caixinha. Carrega dentro da caixinha. Bacana mesmo. Smartwatch Halo. Esse é a versão LS02. Com 12%, mas está bem barato, R$ 136,00. Não tem muito desconto ali, mas o preço está bem baixo. Halo. Esse é o modelo Watch 2. Doze modos de esporte. Interessante esse, viu? Para quem não quer investir muito agora, Está no seu primeiro smartwatch. Uma boa opção. Outro fone de ouvido Lenovo. Esse vem também na caixinha. Já é um modelo mais premium. Ele está com... Esse é o modelo QT81. 60% de desconto. Ficando apenas R$ 73,00. Compensa porque ele tem... É quase R$ 200,00 o preço dele. Faz em quatro vezes de R$ 18,00. Show. Próximo smartwatch. Halo. Esse aqui. Ah, isso eu já falei, né? Perdão. Vamos para o próximo aqui. Maze Fit. GTS 4 Mini. Com mais de 120 modos. Tela de AMOLED. Ele está de 973 por 632. Tem ainda cupom de desconto. Isso é importante você participar do grupo do Telegram. Que eu deixei na descrição o link. Para mim está colocando todo dia. Ali cupons. E esses cupons você pode aproveitar. Cupom de R$ 88,00. Ele fica apenas R$ 543,00. Então está praticamente aí 50% de desconto nesse Maze Fit 4 GTS 4 Mini. De 973 para R$ 440,00. Com frete grátis. É um smartwatch premium top. Bateria de 15 dias. 5 ATM. Mais de 120 modos de esporte. Tem várias cores para você escolher. Tela de... Esse aqui é a tela de AMOLED, né? Então... Deixa eu conferir aqui se é a tela de AMOLED. É isso mesmo. Então é isso. Próximo. Esse é um modificador para quem quer aí modificar a casa, a noite, quando está muito calor. Para dar uma refrescada. Ele... Está com preço muito bom. Eu até comprei um. Vou esperar chegar e vou trazer aqui um vídeo falando para vocês. Olha o preço. R$ 38,00. Você vai comprar isso na loja. Em uma loja, em um shopping, em algum lugar. Você vai pagar aí R$ 100,00 pelo menos. R$ 120,00, R$ 150,00. E ele está com o frete grátis. Você coloca ali 120 ml de água. E deixa ali saindo. Tem um cupomzinho. Fica R$ 37,99. E faz no cartão ainda. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Faz no cartão de crédito. Faz no Pix. Então... Muito bacana. E tem um LED. Uma luz. Fica acesa à noite. Pode deixar aceso. Ou apagar. Aí você coloca água. E tem várias cores. No rosinha, no branco. Muito show. Muito show mesmo. Mais um Mazefit BPU Pro. Ele tem 5 ATM. GPS. Perdão. Esse é o BPU. Ele tem 5 ATM. Não tem o GPS. Ele está com 65%. Ficando R$ 198,00. No BPU. Tem uns cupons aqui. Vamos aplicar. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Desconto. No BPU. Tem aqui. R$ 18,00. Fica R$ 180,00. Apenas no BPU. Mazefit BPU. Descontam. Também é um smartwatch. Com uma ótima qualidade. Tela de 1.43. Mais de 60 modos de exercício físico. 5 ATM. Uma ótima opção também para quem quer gastar e até R$ 200,00. Então, são essas as ofertas aqui da AliExpress. Eu acho que... Ah, deixei de falar isso aqui. O liquidificador portátil mini. Pulei antes ali. Ele está com 60% ficando R$ 67,00. É ótimo para fazer os sucos, bater aí bebidas, frutas. E você pode levar para qualquer lugar. Carrega no USB. Excelente. É portátil. É bem prático. R$ 67,00 apenas. Também deixei na descrição o link para você comprar se tiver interesse. Ok? Quer participar do grupo do Telegram para receber essas novidades e esses cupons? Clica aí. É a primeira opção embaixo. E seja encaminhado automaticamente para o grupo. Também deixei os links de todos esses produtos na descrição. Você pode comprar com esses descontos especiais e frete grátis. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Dá o like, se inscreve e ative também as notificações do nosso canal. Até a próxima.